Olá cinéfilos! Bem-vindos ao canal Assiste Lá! O canal, feito para quem concorda que rever um filme após 25 anos, pode lhe fazer descobrir detalhes que não foram observados a princípio. Titanic terá versão remasterizada em 3D nos cinemas, para comemorar seus 25 anos. O clássico Titanic ganhará uma versão remasterizada em 3D, 4K, nos cinemas em 2023. O retorno à tela grande será uma celebração aos 25 anos do filme. As informações são do Deadline. O filme é uma das maiores bilheterias da história do cinema e já arrecadou 2,201 bilhões de dólares mundiais mundialmente. A Disney deve lançar o filme internacionalmente em 10 de fevereiro, enquanto a Paramount, que detém os direitos de distribuição nos Estados Unidos, ainda não definiu uma data para o país. Dirigido por James Cameron e estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, o filme conta a história de um artista pobre e uma jovem rica que se conhecem e se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Embora esteja noiva de um arrogante herdeiro de uma forma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca de um verdadeiro amor. Arreã do Tio Pai noами e Sistema e Sistema de La Mesa e Sistema de La Mesa o filme de La Mesa a Maria Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. E até a próxima.